Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, que alegria receber você aqui hoje segunda-feira, segunda-feira 20 de dezembro, uma ótima semana para você, que seja uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, da presença de Deus na sua vida e veja bem, se você é novo, nova aqui no canal, eu convido você a já se inscrever aqui no canal, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já o seu like, seu joinha, sua curtida nesse vídeo, porque isso me ajuda demais a evangelizar, só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bom e o mostra e o entrega para mais pessoas, e olha, veja bem, quero convidar você também a copiar agora o link desse vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas escutem a palavra do Senhor, olha, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação, o anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim, Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum, o anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus, também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível, Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo retirou-se, palavra da salvação, glória a vós Senhor, filho, filho eu gosto demais dessa passagem, sobretudo do versículo 28 em diante, porque Maria estava diante de uma missão muito grande, de uma missão que ela percebeu ser maior que as suas forças, que as suas capacidades humanas, e ela, como vai acontecer isso, eu não dou conta, as vezes a gente se sente assim também, olha eu não dou conta de ser o padre que eu preciso ser, olha eu não dou conta de ser o pastor que eu preciso ser, a mãe que eu preciso ser, o pai que eu preciso ser, o estudante que eu preciso ser, o político que eu preciso ser, a diarista, o médico, o motorista que eu preciso ser, as vezes a gente se sente pequeno, os nossos vícios falam mais alto, as nossas fraquezas, más tendências, mas olha só, o versículo 30 em especial, o anjo disse, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus, é o que Deus está dizendo para você e para mim hoje, diante das nossas lutas e missões, daquilo que é maior do que as nossas forças, não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus, olha, só que você não está sozinho né, o espírito virá sobre ti, versículo 35, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o menino que vai nascer de ti, será santo, filho de Deus, ou seja, diante das nossas missões, diante daquilo, diante do qual a gente se sente pequeno, talvez você hoje está com cansaço, nossa eu tenho que viver esse dia todo ainda padre, nossa eu não consigo lidar com esse casamento, nossa padre, eu não consigo lidar com essa situação diversa, difícil, talvez você está se sentindo tão pequeno, mas Deus está te dizendo, olha, você encontrou graça diante de mim, seja generoso, diga sim, seja generosa, diga sim, que eu vou te capacitar, ou seja, o Espírito Santo virá sobre ti e te dará força e te capacitar a ser o que você precisa ser, a fazer o que você precisa fazer, sabe, confia no Espírito Santo, porque Ele vai te dar força, tá bom? E olha, eu gosto muito daquela frase do Papa Francisco, na Evangelho Gáudio, na qual ele disse, olha, eu prefiro uma igreja que se suja na lama, mas que tenha coragem de sair para evangelizar, do que uma igreja que fica se autoconservando, fechada no seu mundinho, e isso também serve para a nossa vida, às vezes a gente prefere ficar fechado no nosso mundinho, não correr riscos, não fazer nada além, só que também a gente não cresce, a gente não alcança ninguém, a gente não amadurece, Deus hoje está dizendo para você, seja generoso, generosa, assuma o que eu tenho para você, assuma a sua missão, se gaste, se doe, porque eu vou te capacitar com o meu Espírito, você encontrou graça diante de mim e eu vou estar com você, não tenha medo, eu sou teu Deus, não fique se autoconservando com medo, porque geralmente quem não tem coragem de fazer fica sentado criticando quem faz, não, mas passou esse tempo, é tempo de fazer, de assumir a missão que Deus te dá, de dar o seu sim e de ir para frente, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós, sob a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Olha só, quero convidar você agora a ir na playlist dos clipes aqui no meu canal e assistir os clipes que estão lá no meu canal, sobretudo os clipes do CD Quero Tua Presença, o CD novo que está muito lindo, tá? É só você ir lá nos clipes, assistir a canção Doce Hóspede da Alma que eu gravei com o Frei Gilson, que linda, a canção Quero Tua Presença e as outras canções que já vão sendo postadas aqui, tá? Muito lindas, tá bom? Ótimo dia para você. Ah, antes que eu esqueça, não sai desse vídeo sem deixar os seus comentários aqui, no comentário, o que você entendeu dessa palavra, nem que seja uma linha, três palavrinhas, o que Deus está falando com você, o que Ele está te pedindo através desse Evangelho, dessa reflexão, isso é muito importante, tá bom? Te ajuda a memorizar a palavra de Deus. Deixe aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas que o padre vai rezar. Ótimo dia.